Direto ao ponto Muito bem meus amigos, mais uma vez aqui na TV Diário do Sertão, abraçar a todos que acompanham a TV em nome de nosso presidente Peterson Santos e toda a equipe que faz com que vocês assistam com a melhor qualidade dentro daquela que a gente já conhece como marca registrada aqui da TV Diário do Sertão E no Direto ao ponto dessa semana, abordar um tema já bem batido, bem mastigado mas que insiste em voltar à tona e a gente não entende os porquês Eu estou falando de áreas em nossa cidade que estão dentro de delimitações, de as águas tem um nome científico, eu não me lembro qual é, mas que tem a delimitações, a curva das águas do nosso município E essa semana eu me deparei, vi, fiquei bem satisfeito, porém um tanto quanto sem entender A prefeitura municipal, obviamente fazendo cumprir as suas deliberações legais fez uma delimitação do açude grande Nosso açude grande, que em outras oportunidades a gente criticou e criticar não faz mal não pode denegrir ou rechaçar aquilo que é bom E eu não sou hipócrita em dizer que se tivesse uma revitalização do açude grande e cajazeiro seria interessante Porém também não posso fugir a realidade econômica das coisas A viabilidade das coisas E aí delimita-se o açude grande Um exemplo Vai fazer o que no entorno? Quanto tempo vai demorar? Quanto dinheiro se pode gastar? Não é quanto vai gastar, é quanto se pode gastar Só para fazer um paralelo Hoje a gente tem aquela confusão, que eu digo confusão Com relação à construção do Hospital Universitário do Sertão Obra orçada em mais de 200 milhões de reais a preço de hoje E ninguém sabe quando é que vai começar E muito menos quando irá terminar Isso é um paralelo Do outro lado, a gente já tem também a problemática do açude grande Alguns anos, os amigos de Cajazeiras e vários outros movimentos já tomaram partido Tentando angariar recursos para que esse açude fosse revitalizado Para você ter a água despoluída Para que a gente não tivesse esgoto mais caindo dentro Que não tivéssemos mais construções à beira do açude Porque afinal de contas só não tem casa dentro do açude Porque enfim, não pensaram em fazer casas de palafita Ou suspensos, ou casas flutuantes Porque só falta isso Eu conheço residências que se você for até o quarto da casa A suíte da casa, você dá de cara para o açude nos fundos Coisa de poucos metros Mas aí eu não vou questionar quem já fez Eu vou questionar quem porventura ainda venha fazer Pelo amor de Deus, a prefeitura tome essas providências Para que não amargue mais o que alguns bairros da cidade de Cajazeiras E são muitos os bairros, principalmente loteamentos recentes E quando eu falo recentes, são coisas de 10, 15 anos Não foi ontem, ou mês passado, ou 2020, 2019 Não, já se tem aí uma década Que vários loteamentos foram abertos na cidade de Cajazeiras E que hoje se amarga e muito a questão desordenada Como foram liberados É casa afundando Literalmente afundando dentro da água Onde eu moro, por exemplo, Vale das Palmeiras, Zona Leste Três ou quatro ruas atrás da minha residência Da água de você andar de caiaque Isso é verdade Inclusive tem vídeos e fotos desses episódios dramáticos Voltando para a realidade do nosso açude grande Vamos delimitar o quê? O que é que ainda falta delimitar? Porque para cá, na porção que compreende ali O próprio Leblon, Praça João Pessoa Aquela área da antiga ponte Que revitalizaram a ponta ali atrás do Cajazeiras Tênis Clube Não tem mais para onde delimitar As construções foram feitas praticamente dentro do açude Do lado esquerdo de quem olha para esse mesmo prisma Olhando para a zona oeste da cidade O lado esquerdo todinho que compreende a rua Doutor Coelho A Pedro Moreno Gondim que vai para os remédios Margeia toda a extensão do açude Casas, prédios, terrenos, loteamentos E por aí vai Do outro lado, muita coisa já se fez Você tem a zona norte Ali o Ronaldo Cunha Lima Aquela rua que compreende Toda a extensão que margeia o açude E margeia também o Ronaldo Cunha Lima E outros bairros da zona norte Então vai ficar a porção que dá lá para o lado do aeroporto Só está faltando delimitar Aí me permita um pouco de sarcástico Só falta aquela peinha de coisa para fazer Porque o outro entorno todinho Acredito que 80% do entorno do açude grande Se não já foi invadido É porque não tem mais espaço para se invadir Porque já tem dono Já tem gente morando Já tem neto e bisneto Usando aqueles logradouros ao derredor Do açude grande de Cajazeiras Então se delimitaram mais uma vez A gente espera sinceramente Que a prefeitura possa Com muito pulso Coibir Coibir E proibir de verdade Maus tratos ao açude grande de Cajazeiras Que sinceramente Para uma grande fossa Só está faltando tampar Infelizmente para nós Cajazeirenses e Cajazeirados Alexandre Marques Direto ao ponto Direto ao ponto